MÚSICA Por causa de todas as catástrofes que estamos vendo hoje, é a overpopulação. Estamos orgulhosos de envelhecer o único remédio prático para a humanidade o mais grave problema. Você está pronto, Dr.? Sim, estou pronto. Uau! Fala galera, está começando mais um pop-up para a gente falar de cinema. Vamos falar de Pequena Grande Vida, filme que já está em cartaz no cinema de todo o Brasil. Estrela Matt Damon, Christopher Waltz e também uma participação ali da Kristen Wiig. Vamos lá para a sinopse então de Pequena Grande Vida. Rola uma coisa assim meio futurista, uma coisa que pode ser até meio macabra se você for pensar. O que acontece? O mundo está super povoado, nós já sabemos disso. As fontes de energia estão se esvaindo pelas nossas mãos. Mas aí o que acontece? Na Noruega, um cientista grandioso inventa uma máquina que consegue diminuir a escala humana. Então você lá com o alto do seu 1,70 e pouco, vai ficar com 12 centímetros. Vai ser mais ou menos isso daqui assim, ó. Tá? E aí o que acontece? Grandes cidades vão se reduzir a pequenos espaços, assim, de 11 metros quadrados, onde todo mundo vai viver, aquilo vai tirar todas essas mazelas do planeta Terra. Essa era a grande ideia do cientista. E aí a gente vai conhecer o personagem do Matt Damon. Ele está com problemas financeiros ali, a vida dele não vai mais pra frente, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E ele resolve, junto com a esposa dele, se encolher. Isso acontece, ele fica pequenininho, mas ele vai pra aquela cidade de fantasia e descobre que mesmo com 12 centímetros, o ser humano ainda consegue botar todas as diferenças sociais dentro daquele pequeno mundinho. E também descobre uma menina que vem lá da Ásia, uma refugiada. Os países asiáticos mais pobres estão encolhendo as pessoas à força pra reduzir os gastos. Então vamos para os pontos fortes e pontos fracos. Eu tava imaginando que eu ia ver um filme tipo, querida, encolher as crianças, aquela coisa lúdica, que às vezes tem uma mensagem ali e outra aqui, mas é uma coisa mais voltada pra comédia. Mas aí o filme se mostra derrapante nessa área. Não é nem uma comédia tão escrachada, nem uma crítica ou um drama tão pesado. Então tem certos momentos que são bem monótonos. O ponto forte talvez seja esse momento de tocar ali na ferida social do nosso mundo e conhecer essa personagem que ele vai se envolver ali naquela pequena cidade. A personagem é muito legal, a crítica é muito legal, mas acaba não se aprofundando tanto. É isso aí, Valcinemas, de pequena grande vida pra você ter a sua visão. Caso discorde de mim, comente, tá certo? É isso aí, Valcinema, um beijo pra vocês e até a próxima. E aí E aí